Portugal garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo de Handebol 2025, que vai realizar-se de 14 de janeiro a 2 de fevereiro do próximo ano, na Croácia, Dinamarca e Noruega. A seleção nacional de handebol empatou a 26 na deslocação à Bosnia-Herzegovina depois do triunfo caseiro e assegurou a presença no Mundial 2025. Com a vitória por 29-19 na primeira mão do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo no pavilhão da Unidade Vimarãense em Guimarães, no qual Portugal triunfou por 10 golos de diferença e ganhou uma boa vantagem para o confronto da segunda mão, fora, na Bosnia-Herzegovina. Na partida em território nacional, a equipa portuguesa tomou conta do encontro desde muito cedo e ao intervalo já tinha uma vantagem de 4 golos, 14-10, depois foi reconstruindo um resultado robusto que lhe permitiu uma segunda mão mais tranquila. No jogo de Guimarães, o guarda-redes português Manuel Gaspar, com 11 defesas e 52% de eficácia, foi considerado o melhor jogador em campo. Luís Silva e Pedro Portela, com 5 golos cada um, foram os melhores marcadores da partida. Na segunda mão, Portugal foi ao reduto da Bosnia-Herzegovina a registrar uma igualdade a 26. A seleção lusa até saiu para o intervalo com uma vantagem de 4 golos, pois ia vencendo por 17-13, mas os bósnios foram recuperando na segunda parte com a partida a terminar, com um empate. O guarda-redes português Manuel Gaspar foi novamente considerado o melhor jogador em campo, com 16 defesas, tendo uma taxa de eficácia de 40%. Diogo Branquinho foi o melhor marcador, com 4 golos. No final da primeira mão, jogado em Guimarães, Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, estava satisfeito com a vantagem, mas ainda alertava para alguns perigos. É com um pé e meio, podemos assumir isso, mas ainda falta o segundo jogo. Nestas coisas, nós nunca temos até ter. Portanto, se ficarmos muito satisfeitos, demasiado satisfeitos, podemos ser surpreendidos e vamos trabalhar, hoje vamos descansar um pouco e amanhã vamos trabalhar já para melhorar ainda alguns detalhes para o segundo jogo. É uma excelente margem, 10 golos, há um segundo jogo a fazer. Vamos ver ainda o que é que podemos fazer melhor em relação a este jogo. Eles acreditam até o fim, portanto, são balcânicos, são muita emoção e nós vamos ter que estar preparados para isso. e, sobretudo, perseguir um sonho que é sete qualificações consecutivas para competições internacionais. O handball tem seis e agora conseguindo esta são sete. Portanto, acho que é espetacular para toda a gente que trabalha nesta modalidade em Portugal. Já Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Handball de Portugal, exaltava com a boa saúde que o handball nacional demonstra neste momento. Boa saúde, agora não só no masculino, mas também no feminino. Como sabe, fomos apurados para o europeu do final do ano, pela primeira vez em 16 anos. Vamos ter a nossa seleção feminina no europeu de handball e no masculino, a continuar, digamos, com este resultado, certamente, a garantir mais uma presença numa fase final que será o Mundial do próximo ano. Portanto, de boa saúde, mas de muito trabalho e de trabalho dos clubes, de trabalho destes dirigentes todos que andam à volta da modalidade.